Seguindo aqui no nosso programa, os temas hoje do programa são sempre muito importantes, empolgantes e relevantes. Eu vou conversar com a doutora Cátia Cação. A Cátia é advogada, que a gente pode falar na área trabalhista, que é uma militante de mão cheia da área trabalhista, desempenhou vários cargos e hoje ela está como conselheira estadual e servindo, na verdade, se doando, porque é um trabalho de doação aqui na nossa região. Cátia, é um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. A gente vai conversar sobre os temas que não ficam restritos ao conselho, um conselho que é onde o advogado, aparentemente, a gente tem ideia que o conselheiro só vai julgar processos. Não, ele desempenhou outros cargos importantes, até para o telespectador saber questões que não ficam restritas ao julgamento de outros colegas. E a Cátia vai explicar para a gente aqui o trabalho dela. É, com certeza. Sarginho, o conselho realmente é uma doação para a classe, então nessa gestão nós somos convidadas, inclusive pela Baixada Santíssica, a gente fala que o conselho é pela Baixada, apesar da minha inscrição ser pela minha querida sóbvio que o batom, comecei lá e continuo lá. E é muito importante ser lembrada, né, e a gente agradece por isso e continuar na advocacia e nos doando pela classe. E, além disso, né, a gente tem essa área trabalhista que tantos anos advoga, fui também presidente da associação aqui da região da Baixada Santista da Advocacia Trabalhista, né, da nossa querida ATS. Então, junto com o conselho, eu também estou me doando nessa parte, na comissão trabalhista, que, inclusive, o nosso presidente hoje, lá da comissão, o doutor Gustavo Granadeiro, também me ligou convidando se não podia participar. no conselho, ele montou 20 conselheiros nessa comissão, então ficou a Comissão da Advocacia Trabalhista, né, que é justamente para solucionar, para melhor esclarecimento dessa área, perante a OAB, para os colegas e para os jurisdicionados da Advocacia Trabalhista. Dentro das funções da Advocacia Trabalhista, a Advocacia Trabalhista passa algum, na verdade, é um limbo, né, é uma transição que ela veio com a pandemia. A pandemia, ela trouxe a saída que se encontrou, foi para se manter, a nossa profissão foi audiências remotas, né, através de vídeos e tudo mais, que se tornou uma prática. Além do trabalho, o trabalho, nós tivemos o trabalho do advogado também foi remoto e ele continuou, mas tem aí uma questões importantes, porque tem que ser dirimidas, principalmente para o advogado, para a sistemática de funcionamento da nossa profissão, e que são as audiências telepresenciais, em vídeo, isso, qualquer que seja. Como é que a seccional está vendo isso? Qual é o parecer? Porque nós temos aí umas discussões aí pelo Brasil. Como São Paulo está vendo isso? Sim. Então, isso veio realmente com mais força pela pandemia e foi uma solução que eles encontraram o tribunal para não ficar parado esse tempo todo, né, em prol de não prejuízo aos judicionados. Então, a seccional, através da Comissão da Advocacia Trabalhista, nós temos núcleos nessa comissão. Temos núcleos de relacionamento com a UTRT, temos núcleos de soluções de demandas e temos núcleos também da área legislativa. E nesse núcleo da área legislativa, montamos um anteprojeto, fizemos, estamos em discussão desse anteprojeto. Vamos até fazer uma audiência pública, agora, no dia 4 de agosto. Convido a todos, até estarem presentes, os interessados, os que quiserem participar. E nesse anteprojeto, isso é justamente para regulamentar essas audiências telepresenciais. Porque isso tem havido muita divergência. E a divergência é em todos os sentidos, tanto com o tribunal, como com os próprios advogados e judicionados. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas nisso, porque cada juiz, cada tribunal, cada vara, tem a sua maneira de fazer, de entender desses posicionamentos. Então, nós achamos por bem, nessa reunião, junto com esse núcleo, apresentar e fazer essa audiência pública. Para justamente regularizar essas audiências telepresenciais. Para ter segurança jurídica, né, Sérgio? Porque nós não estamos tendo. A gente vê, na internet aparece toda hora vazamento de vídeos, de... porque é testemunha, junto com advogados da parte, junto com a parte. Quer dizer, tem que ter uma regulamentação disso, para ter uma segurança jurídica mesmo. Aliás, eu conversei com o doutor Marcel Ramos, doutor Marcel Borges Ramos, que é presidente da comissão aqui. Eu até indagava, eu até relembrava, falei, Olha, depois da reforma trabalhista, se dizia que a gente não trabalha, ela encontrasse o fim. Porque ela migrava. Só que a pandemia fez ela ressurgir e as ações brotarem de uma maneira violenta. Porque a gente ficou sem parâmetros. As pessoas ficaram sem cartão de ponto. Trabalho passou e não tinha como observar. Ele trabalhava passando o horário, a noite, de manhã. Quer dizer, nós ficamos ali num campo meio cego. E tudo isso, agora, vai resultar em ação. Então, para funcionar, para ter todo o quadro bem delimitado, quer dizer, nós precisamos saber para onde ir, né? Porque até o trabalhador e a funcionalidade do advogado também, quer dizer, a gente fica, porque a pandemia, ela está, em termos, não que ela passou, mas ela está controlada dentro, digamos assim, digamos assim, na parte operacional das pessoas, de voltarem aos seus trabalhos. As pessoas voltaram aos seus trabalhos presidenciais. E agora, como que nós vamos fazer? Então, justamente, na pandemia surgiu vários assuntos da parte trabalhista que já existiam, mas não eram ainda mais efetivamente usados. Inclusive, com esse problema dos trabalhadores trabalharem ou em home office, ou em teletrabalho. E não tinha essa regulamentação total. E as empresas também não sabiam como iam se comportar e fazer. Imagina os trabalhadores, né? Então, realmente, tudo isso é muito novo. Muito novo. E estão surgindo vários entendimentos, né? Criando várias jurisprudências. E isso só veio a... E só de falar de terminar a justiça do trabalho, o Sérgio, eu vou dizer, às vezes as pessoas falam isso num, né? Assim, num desespero, porque vê muitas decisões que afetam demais o trabalhador. Então, eles acham, não, isso é para realmente acabar. Mas eu não acredito que a justiça acabar não vai acabar nunca. Ela vai se modernizar, ela vai se transformar para a área digital, vai seguir novos caminhos, como todo mundo, né? O mundo se transforma. Mas, realmente, ela tem que existir, porque aberrações vão existir e a gente precisa ter uma justiça para ter uma segurança jurídica nisso. Eu te confesso que eu via com a reforma a diminuição total da funcionalidade, não querer acabar. E, se você imaginar, nós temos aí 15 milhões de pessoas desempregadas. No entanto, o próprio trabalho está sendo substituído, está sendo modernizado. Então, novos trabalhos aparecerão. Então, alguns trabalhos que existiam, estão sendo substituídos, inteligência artificial, maquinário, vai substituir. Por outro lado, o ser humano, ele tem uma capacidade de sobrevivência enorme. Então, novos trabalhos. Então, é nesse ato que nós estamos que é importante ter uma legislação forte. Por isso, essa discussão, sempre uma discussão, é importante. Então, uma discussão dentro da classe dos advogados, visualizando, objetivando, já se, de uma maneira preventiva, um futuro, nesse ato é muito importante. Então, é isso que a nossa seccional não podia se furtar, né? A nossa seccional maior do país não podia se furtar disso. Por isso, a audiência pública, na parte dessas audiências telepresenciais, tivemos também uma jornada jurídica, na semana retrasada, em dois dias, de virtualização do processo do trabalho. Foi excelente com esbargadores, com professores, justamente para manter essa segurança jurídica. Então, nós advogados, perante a OAB, que é essa instituição tão forte, né? Temos que manter essa credibilidade nisso, nesses assuntos. Então, nós temos feito isso, justamente com a comissão trabalhista. Que é da advocacia trabalhista, justamente para isso. Foi feito, foi pensado nisso. Para a advocacia trabalhista, o dia a dia, os problemas do advogado, na área trabalhista, o que tem que ser feito, o que precisa ser mudado ou não? Não, é importante, e o programa, muita gente que não é advogado, assiste. E o objetivo, quando você traz, você cria um programa de TV, é que você atenda os colegas para se informarem, e ao público. Porque nós somos guardiões, sem os advogados, a sociedade vai ficar desequilibrada, fica com o pé quebrado. E nós precisamos estar informando o público que tem ideia do que está acontecendo. Principalmente, em uma área tão importante como trabalhista, onde as pessoas precisam saber os seus direitos, e tudo mais. Então, questõezinhas como essa, por exemplo, um trabalhador de TI, ele escuta, ele vê, ele fala, não, eu acho que eu tenho direito a isso, é aquilo. Então, é muito importante, eu acho que é um trabalho incrível. Às vezes, quando você não trabalha dentro, você não tem ideia no operacional. E aqui é uma questão operacional. Além da doação, que os advogados doam o seu tempo, de uma maneira gratuita, objetivando melhorar a sua classe para que algumas gerações futuras possam, assim, gozar de uma sociedade bem equilibrada e a questão trabalhista também. Agora, mudando um pouquinho, um assunto que é, que o nosso tempo acaba sendo curto, ao longo do tempo, você vê um crescimento muito maior das mulheres. Nós temos, a região é representada por três, quatro conselheiras, que tem quatro conselheiras, né? Na região? É. Eu estou por Cubatão, mas a gente fala que é a região, né? Atualmente, tem a doutora Flávia e a doutora Isabela por Santos e Guarujá tem mais duas conselheiras. Então, nós temos aí seis conselheiros, conselheiras, que outrora a gente não via. Havia até uma explicação também. Primeiro, que sempre foi uma sociedade machista, era uma profissão machista, e que ao longo do tempo foi desgastando esse machismo, e também porque o momento da vida da advogada, ela ia se dedicar à família, aos filhos e tudo mais, e voltavam, já sem muito tempo, eu vou lá para requerer os seus quadros e tudo mais. Hoje não, hoje mudou, graças a Deus, e você não está, daqui a pouco a gente vai precisar falar em inclusão, porque é algo normal. Mas como você vê, você que já está há tanto tempo dentro do trabalho da subseção, de doação, dentro da advocacia, você vê um aumento, assim, de uma maneira, considerável? Com certeza. Eu vejo já a própria associação, quando eu venho, minha associação, hoje tem 46 anos, esse ano completamos, e eu fui a segunda mulher, em 46 anos. A doutora Vanessa, atualmente, e eu, vim também a segunda mulher, doutora Suzane, a primeira. Isso a gente já notava, ali, uma grande resistência, de se candidatar, de não ser eleita. com o conselho seccional, não foi diferente. Foi bem, 90 anos, agora temos a primeira presidente mulher, doutora Patrícia. E com a doutora Patrícia, a proposta dela, realmente, foi uma gestão paritária, então, ela quis as indicações, impôs, de 50% mulheres, e 50% homens. Então, isso realmente, mas ainda temos uma longa, uma longa jornada, viu, Serginho? A gente vê o dia a dia, que isso tem as instituições, que estão puxando, mas nós, a gente vê que realmente, tem uma certa resistência. Eram gerações, gerações diferentes, né, gerações criadas, educadas, para serem machistas, e com o tempo, isso vai passando o tempo, eu acho que as próximas gerações, elas vêm, de uma maneira mais flexível. eles brincam comigo, que numa criação portuguesa, ai, lá vem a doutora Cátia Custamancos, mas é que, assim, a gente tem que se impor, e se impor bastante, para poder, ser ouvida, fazer ser ouvida. Não, essa imposição, ela é natural, né, porque quem sempre teve que lutar, teve sempre que se impor. Mas eu penso que as próximas gerações, vivem, em razão das imposições, e grandes mulheres, que tiveram, que tiveram, lutando pela OAB, ano passado, e está inclusa nela, as próximas gerações, vêm de uma maneira mais flexível, nós já percebemos, uma flexibilidade, com relação, a muitos assuntos, a aceitação, de uma maneira, algo que era, não podia se pensar diferente, mas havia resistência, e hoje, a mulher, ganha um destaque enorme, tanto é que nós temos, primeira presidente, eu acho que não vai parar por ali, e aí, talvez a gente não discuta mais, esse assunto no futuro, mas hoje é necessário, a gente falar, hoje é necessário, a gente falar, né. Espero, porque eu tenho uma filha, que está cursando o primeiro ano de Direito, e espero que, né, que um pouquinho que eu tenha colaborado, ela já não precisa lutar tanto aí, pela frente, na carreira, porque, essa relação é em tudo, em relação ao trabalho também, né, mulheres que se destacam, poucas chegam no cargo de gestão, para elas chegarem, elas têm que realmente, lutar muito, porque é casa, filhos, e chegar num comando de gestão, e quando chegam, também, não são equiparadas, elas ganham, no mínimo, 30% a menos, de um homem, então, é muita luta ainda. Sim, e você sabe que, eu tenho que falar sobre temas, esses times são importantes de ser falado, essa é uma disparidade, realmente, salarial, em empresas, e tudo mais, e tem que ser falado, nós aqui não podemos nos furtar nunca, nós falamos aqui sobre a previdência, onde o povo sofre, se mexe em tudo, mas o primeiro lugar que se mexe, é onde se acredita que tem um rumo, e o resto, em volta, nada se mexe, e depois falamos, nós falamos também, nós falamos de tudo aqui, nós falamos em, e esse tema é muito importante, é um tema que a gente bate, a gente fala sobre discriminação racial, que acontece ainda, por gênero, quer dizer, são temas que a gente fala, nossa, que chato, não, mas tem que se falar, porque são temas que só para mudar, a mentalidade das pessoas, é que se tocando neles, e nisso também foi que me encantou, essa indicação de aceitar o convite da Dra. Patrícia, para o conselho, porque ela veio realmente com a paridade, e veio com a inclusão e a diversidade, então, temos tudo, nesse conselho, temos a primeira conselheira trans, temos a presidente da CAAT, ASP, uma mulher, também 86 anos, temos muito o nível de advogados negros, também na inclusão, mais de 30%, então, ela veio diferente, ela veio com esse projeto, essa plataforma, e a gente tem três anos para trabalhar nisso, para a conselheização. Eu acho que não volta mais, eu acho que é um, essa geração que vem com esses exemplos, bons exemplos, se torna uma, sedimentam a mentalidade, e hoje a internet, a vídeos, a indignação, ela é entendida, sempre de uma maneira, com educação, sem extremismo, nós chegamos a um denominador comum, onde todos, são aceitos, respeitados, e essa é a ideia do advogado, a advocacia, ela vem para você, como eu coloquei um tripé, ela vem para equilibrar a sociedade, sem nós, advogados, a justiça não é feita, e para se tornar uma sociedade forte, uma perspectiva de um país, de sucesso, ela precisa ter, indivíduos, bons indivíduos. Então, esse é um trabalho que a doutora Kátia faz, de extrema relevância, importância, eu quero te agradecer pela presença, e tudo que, quando, não deixe de comparecer na audiência, pública, que é importante, e, eu queria que você deixasse uma mensagem, já que você faz um trabalho tão importante, aí para as pessoas. Obrigada pelo convite, Serginho, o meu, o meu recado é sempre o que eu digo, principalmente para a jovem advocacia, venham para a UAB, venham para as comissões, se agreguem com a gente, porque hoje nós estamos, não é, Serginho? Amanhã nós estamos mais, vamos passar, e a instituição precisa continuar, com respeito, com trabalho aos direcionados, à sociedade, então venham, participem, nós estamos aí, qualquer dúvida, o conselho está à disposição, aqui, vindo na UAB Santos, ou na UAB da região, e qualquer dúvida, participe também da audiência pública, dia 4 de agosto, e a gente continua, nessa vida, que a gente gosta, para a gente fazer, porque precisa gostar muito mesmo, para se dispor e se doar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E aí Legenda por Sônia Ruberti